E saiu a escalação do Flamengo, que nós vamos colocar na tela aqui, reparem, vamos lá, olha lá, está aí o time do Flamengo, Santos, Wesley, Pablo, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Vidal, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Marinho, Matheus França e Gabigol. Mauro César, um time bem mexido, falou-se em vazamento, mas na verdade a Comebol disponibiliza a escalação uma hora e pouco antes, foi ali que apareceu e todo mundo começou a mostrar a escalação, então, portanto, é a escalação já de forma oficial do Flamengo, que vai bem mexido e você destacou no início, o Flamengo não tem mais time titular, né? Exato, eu acho até engraçado estar vendo aqui algumas pessoas na rede social, o pessoal da Flamimimi, né, que é a turma que reclama de tudo, né, nunca está bom, está sempre com raiva do mundo, teve uma, escreveu essa semana um artigo, eu vi só o título, ele dizia que esse time do Flamengo é o pior que ele já viu, essa figura não lembra do time do passado, o resto do Flamengo, pelo amor de Deus, quer dizer, tem gente louca nesse mundo, aliás, falando de gente louca nesse mundo, a minha solidariedade, né, as famílias lá de Blumenau, né, aquela coisa bárbara, realmente, que coisa, que coisa pavorosa, que ponto chegamos, o que que essas pessoas fizeram, né, despertaram pior no ser humano nesse país, a gente está caminhando na direção, é, 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 realmente aterrorizante, e, e, bem, eu acho que, que está muito claro que ele não, não vai ter mais dolar, ele vai usar o elenco, eu costumo dizer que a gente aqui no Brasil tem muitas pessoas que pedem técnico europeu e quer que pense como técnico brasileiro, ele é um técnico europeu, a cultura do futebol europeu é essa, é de você usar o elenco, usar jogadores, e é o que ele está fazendo, no sábado, muita gente reclamou da ausência de Gabigol, Everton Ribeiro, etc, do time titular, aí hoje tem gente reclamando porque eles foram escalados e não os que jogaram no sábado, contra o Fluminense, é muito evidente, está muito claro, que contra o Fluminense, ele escalou um time de força, velocidade, mais jovem, para tentar dificultar o Fluminense naquilo que tem de melhor, que é o jogo de posse de bola, construção do campo de defesa, tentar dificultar o time do Fernando Diniz, não funcionou em parte do jogo, depois melhorou, etc, quando estava vencendo depois esses caras em campo, controlou o posse de bola e venceu o jogo, hoje vai jogar na altitude, não é um jogo para você jogar acelerando, velocidade, não, é um jogo para você ter a bola e tentar cadenciar, e essa formação, além de preservar aqueles que começaram o jogo passado, que deverão começar o próximo jogo, ela é evidentemente, tem uma outra característica, que parece, pelo menos, mais adequada hoje, não tem mais titular, ele está repetindo só o Santos e o Matheus França, em relação ao jogo de sábado, a minha dúvida agora é como é que vai jogar, se vai formar 4-4-2, um 4-3-3, ou se ele vai formar com três zagueiros, que ele poderia ter o Wesley, na lateral direita, na rala direita, o Marinho na esquerda, que já jogou ali, Pabllo, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, então a minha dúvida é se ele vai formar, linha de três, esses três, Pabllo, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Wesley e Marinho na lateral, ou se ele vai com linha de quatro, Wesley, Pabllo, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Vidal, Vitoruco e Everton Ribeiro, Marinho, Matheus França e Gabigol, ou até um 4-4-2, com o Matheus França fazendo a meio campo, completando o quarto homem, e o Marinho e o Gabigol à frente, eu acredito mais no 4-3-3, eu acho que ele vai com linha de quatro hoje, até na própria entrevista coletiva depois do jogo passado, o técnico disse, ele falou assim, eu nunca disse que vou jogar sempre com três zagueiros, e é possível que hoje ele não jogue com três zagueiros, ele vai adaptar a semana, o combo de jogos daquele período, a competição, o adversário, no caso hoje a altitude, ele conhece, ele perdeu um jogo com o Corinthians ano passado na altitude, lá para o Always Red, então ele sabe como funciona, ele já foi com o Flamengo até a cidade de Quito, jogar contra o Independiente Neuval, ele conhece os efeitos da altitude, como isso pode impactar nos seus jogadores, e não vai ter, agora, vamos combinar, o cara pode formar duas duplas de ataques, se ele quiser ter duplas, ele pode ter mais duplas, mas por exemplo, ele pode ter Cebolinha e Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, que está voltando, não está ruim, né? Mas o que? A gente precisa sepultar essa história de onze titulares, isso é um discurso antigo, existe mais, gente, acabou, acabou, se você tem elenco, você não vai ter onze titulares, você vai ter um grupo de jogadores, alguns técnicos gostam de eleger seus titulares, outros não, e é claramente essa a linha de trabalho desse treinador. Agora, se contrata um técnico português e quer que ele pense igual um técnico brasileiro, que fica ali tentando acomodar os medalhões o tempo todo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, aí realmente as pessoas não sabem o que querem. Eu acho que, não vejo nem como prioridade para o Campeonato Carioca, não, o time de hoje é um time forte que ele está colocando em campo, e dando oportunidade para o Wesley, que é um garoto na lateral direita, né, que precisa jogar, precisa ter rodagem, deve ter treinado, é um jogo de libertadores, mas, caso ele se saia bem, passa a dar uma opção numa função, numa posição onde o Flamengo está bem carente. Só tem o Varela, o Mateuzinho, além de tecnicamente ser muito questionável ou estar machucado, esse menino pode se transformar em uma opção interessante. E uma coisa que é legal, tanto o Paulo Souza fazia isso, Jesus não é muito enxergado nisso não, Paulo Souza e o Vitor Pereira, eles colocam uma garotada para jogar. Já no Corinthians ele colocou muitos jogadores que ele chamava de miúdos, e no Flamengo ele não está fazendo diferente não, ele põe os meninos, ele aproveita a base, o que eu acho que é muito bom também. O Marco Antônio, está aí, essa aí é a escalação do Flamengo, que dá para discutir até se vai ser três zagueiros, linha de quatro, eu não sei, eu estou em dúvida que se o Felipe Luiz não vai entrar como um terceiro zagueiro, mas enfim, a gente vai saber na hora que o jogo rolar. O fato é que, goste-se ou não do Vitor Pereira, o que me parece que está acontecendo no Flamengo agora, é que está sendo descoberto um elenco, em vez daquele time do 1x11 que todo mundo sabe, muitas opções de time diferente, e é assim que trabalha o Vitor Pereira. Eu acompanhei de perto o trabalho dele no Corinthians, desde que chegou até essa aí, a temporada, e achei que ele foi muito bem no Corinthians, muito bem, porque um time modesto como o Corinthians, chegou a final da Copa do Brasil, endureceu o Flamengo, quase ganha do Flamengo na decisão do Maracanã, perde nos pênaltis, chega em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, foi muito bem. E outra, pode ir a quando, o Corinthians que não tem um elenco, o ano passado, esse ano ainda, um elenco fraco, ele usou todo mundo, imagina o que vai acontecer no Flamengo, com esse elenco clássico que o Flamengo tem, vai usar todo mundo, vai surpreender toda hora, e olha, o que ele conta é a capacidade de rendimento naquele jogo, de acordo com o adversário, ele estuda adversário, como quer que o time dele joga, vale muito a capacidade de intensidade da equipe nos jogos, muda de esquema, muda de time, não olha para medalhão, o Renato Augusto foi várias vezes afastado, o Roger Guedes não servia, botou no banco, não voltava para marcar o esquema, ele tinha que marcar, botou no banco, ele não quer nem saber, ele é corajoso, ele é competente, é polêmico, nem sempre acerta, é impossível acertar sempre, mas acho que o Flamengo, pelo elenco que tem, ele vai ter mais facilidade ainda para brilhar.